O Centro de Referência e Assistência Social, CREAS, promove curso de corte de cabelo para jovens. A coordenadora do Centro, Celeide da Silva, conta como surgiu essa ideia. A ideia vem de oferecer algo, de proporcionar algo para esses jovens, para eles entrarem na carreira profissional, então é uma geração de renda. Geralmente, eles vêm aqui assinar, a gente faz o acompanhamento escolar deles, mas essa ideia de proporcionar um curso de geração de renda veio aqui da equipe. E aí a gente resolveu começar o curso com a ajuda de alguns voluntários, que nem a Rana Lee, que ofereceu os produtos, a dona Kinequita, da equipe 3, ofereceu as cadeiras, enfim, foi bem voluntariado mesmo. Então, hoje nós temos cerca de 30 jovens que estão fazendo o curso. Os dias são todas as segundas-feiras, das 14 às 17 horas. É importantíssima essa ação que está sendo realizada aqui no CREAS. Por quê? Porque esses jovens vão ter mais uma oportunidade de ganhar renda e, portanto, um trabalho digno nesse curso de barbeiro. Então, por meio do CREAS, assistente social, por meio dos voluntários, que a gente quer destacar aqui, que são pessoas que estão aqui se doando, passando o seu conhecimento para o futuro do nosso país, que são os nossos jovens. O advogado do CREAS, Eric Piva, que acompanha esses jovens diariamente, fala da importância do curso na vida deles. A importância é muito grande pelo fato de eles estarem fazendo algo a mais do que eles foram determinados. Ao invés deles só virem aqui e prestar o serviço à comunidade ou então só assinar, não, eles estão vindo aqui, eles estão fazendo algo a mais, ou seja, eles vão sair daqui preparados já para o mercado de trabalho. Nós tivemos outro curso, que foi o da SOS Computadores, o curso de desenvolvimento pessoal, onde nós tivemos o êxito de três meninos estarem sendo remanejados para a SOS mesmo para poder trabalhar. E então, esse curso aqui também já tem um menino que foi, que abriu seu próprio salão na Vila Esperança, já é um êxito e tem outros aqui também que já tem essa mesma perspectiva. Um dos professores do projeto, Valdecir de Souza, fala da diferença que ter uma profissão faz na vida do jovem ao entrar no mercado de trabalho. Esses jovens aí que estão crescendo aí e com vontade de aprender a cortar cabelo, eles vão se empenhar mais e ter mais oportunidades futuramente. Tem um menino que inclusive que está fazendo curso e já abriu o seu próprio negócio na Vila Esperança, certo? Isso, isso, tem um rapaz aí que já está bom já, ele inclusive já está tendo uma renda dele própria, entendeu, através do corte de cabelo e creio que todos aqui, se Deus quiser, vão sair bons profissionais.